fala galera beleza bom dia mais uma vez sejam muito bem vindo ao canal hoje nós estamos aqui no mapa é o dourado e se tiver com o ui então né o moleque balançando lá atrás o mapa é o dourado cada vez mais evoluindo tem um templo ali ó eita onde nós estamos se parece que é bota aqui no mapa aqui ó fazenda rodobrasil vamos pegar uma carlinha que tem por aqui vou achar esses vidrinhos aqui show não tiveram uma oficina não tem uma oficina ali vamos botar um gps ah tem gps ali tem um lado né show embora o gps bem escuro Mas que problema não, vamos ali dar uma, pegar essa mercadoria Ué, tem uma galinha aqui, entende Eu acho que tem 5 Olha ela ali na porta, olha ali No espelho da porta, olha lá, olha lá Está entrando debaixo do caminhão, uma danada Olha ela ali, uuuh, quer morrer Aí, Fazenda Rodobrasil, é aqui que nós estamos Uma garagem aqui, onde é o que se não pegou? Olha a galinha Chumiu? Está lá embaixo Ai galinha E aqui, vamos lá Opa Bonito, né? O mapa é o dourado, ele evoluiu muito, 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 muito Show de bola, né? Fazendão, ó A área aqui prontinha para plantio, hein? Ó, as colheitadeiras lá Lá os silos Fazendão, cara Ah, tem um boizinho, tinha que ter, né? Beleza Deixa eu ver um negócio aqui, gente Deixa eu ver se está funcionando aqui a minha paradinha aqui Tá, show de bola Vou dar uma rebaixada aqui Está carregado Às vezes a gente carrega aqui Agora sim Não, vai se barrar, né, cara? Deixa eu ver se eu levanto um pouquinho aqui Deixa só a traseira baixada Não pular menos, né? Deixa eu ver se está funcionando Só tem de lado ali Não, vai se... Não, vai se... Não, vai se... Boa! Muita terra se fazendo Tem mais uma casinha lá Um lamassal ali Uma casinha lá Mais um porralzinho aqui Shui Seu mapa é o Dourado Pro Cada vez evoluindo mais Esse mapa não te dá problema Tu compra ele A hora que ele atualiza aí Já baixa lá automaticamente Já vai direto a laude lá Pra pasta mod atualizado Não tem trabalho nenhum Com esse mapa Não tem reclamação E só crescendo Só crescendo Esse foi um dos primeiros Os mapas pago que eu tive Algo desconectou Vamos lá ver o porquê Vamos ver o que é Câmera não é Câmera tá tudo bem Se não for meu teclado Deixa eu ver O que pode ser Não é não Sei lá Vamos ver se é isso aqui Não Estranho né Tem que dar uma spanca né Show Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É Muita terra É Deixa eu ver Até carregar a 10km vamos descendo mais uma porteirinha ai levantando poeira nem fica que merda em caralho tronco no meio da pista ai de novo deu aquela desconectada básica o que que será vamos ver de repente minha câmera não é sei la microfone nem reparei ei não microfone não é sei la deixa quieto isso aqui não é isso aqui não é mais umas pocinhas d'água ai e a costelada eee costelada essa costelada arrebenta o carro ó tem um laguinho ali ó água bem realista um laguinho não né um açude tem um rapaz ali mexendo na máquina ali mais uma casinha ali mais uma casinha ali ah tá fazendo serviço aqui tem um assoprador ali né limpando opa estourou hein rompeu hein caraca vai ter que fazer um serviço de contenção ai vai ter que aterrar ó botar pedra fazer uma ponte ó tá agarrado ai o Zé galera ai porra Zé uma piscinazinha aqui o que? essa estrada ai quebra né o cara abriu um borracheiro ai ó olha ai amigão show hein também com essas estradas lá a aguinha batendo na pedra dando uma espumazinha maneiro tá vendo aqui ó o cara deve ter peixe ai hein olha lá criação de peixe mas estourou o Bel o peixe vazou tudo hein já era hein o cara manteve uma represinha ali mas estourou pô perdeu os peixe hein ai que lago maneiro ó o rio né maneiro 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 boa tranquilo o mapa é dourado parabéns amigão olha o sol batendo lá ó dia bonito ai cai ai e e show hein também falta quantos quilômetros aqui pra pegar sete quilômetros show tem uma casinha ali as beirinha ai ó beleza ai ai água corrente tem peixe não muita pressão ó um gatinho ali em cima uma casinha ali uma parabólica ainda tem parabólica né a tela ainda almogama lembra dessas parabólicas almogama texate vamos ver pra onde eu vou aqui pode ir direto mas tem passagem vamos levar pra outro canto show hein bonito de verdinho né bem feito bem feito bem trabalhado ó é uma textura legal uma sombra legal tô jogando aqui ó no talo tudo tudo no talo tudo lá em cima e até agora não deu aquelas gargaladas não show um apel dourado vale a pena pô vale a pena comprar vale a pena tenho ele já tem um tempinho me arrependo não preocupação sério não perturba saiu a atualização 1.49 você não precisa nem baixar já tem a lausa você já baixou a lausa já tá cadastrado sua conta já vai direto pra pasta móvel quando você vê ó seu mapa tá atualizadão opa aí você vê que o trabalho do cara também não para né porque essas fazendas elas são refeitas são melhoradas são colocando mais detalhes nela ó não levanta a água ali porque eu tô passando devagar mas aí que maneiro mais um laguinho aqui na nesse sítiozinho do amigo aí ó as bananeiras ao fundo caiu até uma lá dentro do lago ó ó opa canabialzinho aí ou é capinheira mental acho que é cana é isso é cana não é capinheira não é é cana hein bastante cana não é cana sim é cana sim ou é capinheira apagada né ou é capinheira apagada né uma mãozinha aí uma mãozinha aí ó olha os movimentos do boi cara olha o boi mexendo na orelha ó ó ó caraca parabéns mano olha o boi ó ó movimento maneiro são detalhes sutis que não dá pra passar despercebido né olha o rabo dele do boi ó dá aquela lá lá lambada lá pra espantar os oscos ó e eu na orelha também ó ó é assim mesmo parabéns amigão vou ver quantos quilômetros de foto pra me enxergar lá 3 quilômetros pra me encarregar lá tem uma colheitadeira lá olha o campo aquela a usina lá é cana mesmo caminzinho que a galera faz olha passa aqui ó é lá que eu peguei acho que não foi lá não não foi lá não lá tem uma boiadeira ó tá vendo mas não foi essa que eu peguei não pra virar aquela boiadeira rapaz ó vire à esquerda mas eu não peguei a boiadeira não peguei um outro carro lá deve estar na usina vamo lá não gosto muito de jogar pro lado de fora não né mas tá dando gosto né pô e aí eu botei um pisca aqui no meu pedal do lado do meu acelerador botei eu tenho um outro pedalzinho né de um lado eu tenho um pedal de freio motor do lado da embreagem do lado do acelerador eu tenho um pedal pedalzinho que eu fiz botei um botão nele pra piscar o farol é eu não tenho um pisca no comando de seta então a gente cumprimenta os amigos aí funciona muito bem no MP cê pisca o farol assim os caras pisca maneiro andou na usina pra tu vamo buscar minha carga tá lá embaixo show do boleyn lá na usina peguei a carga e não lembro carga é deixa eu ver se eu entro aqui não é aqui deve ser a volta contramão né deixa eu ir por dentro um pouquinho que parece que essas árvores tá cordão ali ó e aí e aí e aí e aí anima de comprar um mapa desse né pagar e ficar satisfeito né e aí tem blá 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 sem encheção de saco e aí aqui estamos são e salvos agora vamos ver se tá tudo certo né vamo lá e aí e aí show tá ela lá ó beleza aqui ela mesmo tudo preparado podemos partir vamo ver aqui que que eu peguei se aparece já isso grãos pô beleza fazendo rodo brasil pra aqui na cooper vou ver vou pra abro abobral euroacres show são 22 toneladas e meia a ela lá já vamo lá vamo lá show de bola e aí e aí e aí e aí e aí e aí a chuva aí e aí e aí e aí e aí eu tô com mod aqui de câmera e agora a câmera ó 360 né 360 e abaixa também ó pra todos os lugares ó são molezinho de câmera aí que eu achei aí ó na ss aí na oficina ó show também tem zoom mas aí beleza ué quer pegar pela traseira tu tá meio doido né tu deve tá né ué não entendi não se empolgou mas dá pra ir com mais carro te empolguei já queria pegar pra paip File começando com as mais se empolguei cara já queria pegar ta rebocar o carro pela traseira man tá doido tu tá doido prestando atenção em outras coisas pro Olha o caminhão ali Deixa eu ver até aí Criança aí Claro sim Ó Agora a gente vai lá Agora a gente vai lá Um pouco mais pouquinho Outro Qual é que tem que ir lá Um pouco mais pouquinho Não é que nem vai lá Qual? Um pouco mais pouquinho Opa, agora foi, faltava só um pouquinho, vamos ligar essas mangueiras agora, show, opa, opa, show de bola, é isso aí rapaziada, próximo vídeo aí a gente faz essa viagem aí, beleza? Até a próxima aí. Tchau.